Eu comecei com 9 anos no São Paulo, desde então fiz toda a minha base lá e me profissionalizei. Recentemente tive uma passagem pelo Internacional. Eu sou jogador de meio campo, jogo tanto de 5 como de 8 ali, me sinto à vontade nas duas. Um jogador que pode esperar bastante garra, vontade e bastante construção de jogo, de passo, orientação. Estou feliz demais, porque acabei de colocar aqui já deu aquela ansiedade de estar podendo estrear. Estava bem ansioso também para poder conhecer o CT, os campeões do time. Então, desde o momento que eu cheguei aqui, eu cheguei ontem, bem no meu aniversário, então já senti uma energia muito boa. Algo de um círculo novo vai ser muito bom para mim. É isso aí, Felicidador. Já fizemos aquela primeira parte lá, que você já está acostumado dentro da sala de imprensa. Agora estamos aqui no campo do CT. Fala, Liseiro, tudo bem? Tudo certinho, cara? Claro, prazer é todo meu aí. Desejo todas as sortes do mundo para você. E já começando com uma pergunta aqui. Sempre é bom, quando você tem aquele primeiro dia de aula, você já conhecer algumas pessoas, né? Sim, sim. Você já trabalhou com algum dos jogadores aqui? Ah, tem uma rapaziada aí que... E até é bom para quebrar o gelo aqui com o elenco. Conheço o Bosquilha, joguei com o Willian Farias no São Paulo. Bruno Gomes, Cadorini. O Andrei também jogou na seleção juntos na época de base. Então já tem um pessoal que eu já conheço. Você chega mais tranquilo, mais leve, né? É mais tranquilo. Já dá para ele chegar brincando. Mas também a zoação é maior também, né? Porque os caras já conhecem, ele já vai... Tem esse ponto. E também, a gente estava comentando ali dentro, que caiu bem a camiseta. Ficou bonito. Você gostou também. Na hora que eu vi ele, falei, camisa bem bonita. Até o tamanho ficou certinho já. Encaixou certinho. Certinho. E como é que foi quando você recebeu esse interesse do Curitiba, né? Você começou, eu fiquei... Primeiro, eu senti um privilégio, né? Porque é uma grande equipe, né? Saber que eles tinham esse interesse em mim. Fiquei muito animado, conversei com meus pais. Inclusive, eu tenho alguns amigos que são daqui de Curitiba, que eles falam, Pô, vocês estão vindo pra cá e tal. Então, a primeira impressão que eu tive foi de muita alegria e motivação de poder estar vestindo essa camisa. É bom que o clima segue... Onde você jogou, né? Segue igual, né? Sim, sim. São Paulo, Porto Alegre, aqui, Curitiba. Hoje está sol, né? Hoje está quente. Está quente, né? E aqui não tem vento ainda, né? Sim, sim. Ficou aquele morro massa. Mas, cara, você já deve ter jogado contra o Curitiba. A gente até estava conversando antes aqui. O seu primeiro jogo como profissional viajou pelo São Paulo. É, a primeira viagem mesmo com o profissional. Nesse jogo eu não entrei, mas foi o meu primeiro jogo que marcou, né? Foi do garoto, foi em 2017, foi no Conto Pereira, contra o Curitiba. Foi a primeira partida mesmo com o São Paulo. Acabei não entrando mais só de estar vivendo aquela... Aquele sonho, né? De todo moleque que está querendo estar na equipe profissional. Então, já tem uma conexão, né? Já tem uma conexão com o Curitiba aqui, né? E você deve ter visto a nossa torcida, uma torcida muito apaixonada, os coxadoidos, né? Que a gente brinca aqui, né? Como é que está o coração receber todo esse apoio, né? Não, eu fiquei sabendo já que é uma torcida muito apaixonada, que empurra o time o jogo todo. Então, a gente tem que atribuir com muita determinação e muita vontade para dar carinho para eles. Agora, indo para os finalmente aqui, tá legal o papo. Manda um recadinho para o torcedor aí, Lise. Para o torcedor do coxa, pode esperar muito empenho por nossa parte, todo o elenco. E vamos para o mais. Com o apoio de vocês, a gente pode fazer um bom ano. Valeu! O Coxa está chamando. Seja sócio.